Morre em São Paulo o senador Antônio Carlos Magalhães. O corpo do senador baiano deve chegar ainda hoje a Salvador, na Bahia. O senador que tinha complicações renais e cardíacas foi internado quatro vezes este ano. Desde o início da tarde, muitos políticos e amigos estiveram no Instituto do Coração, o Incor, em São Paulo, para prestar solidariedade à família do senador. Inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que entrou e saiu sem ser visto, e o prefeito Gilberto Kassab. A marca de um lutador, de alguém que lutou muito por suas ideias e pelo seu estado. O ex-governador da Bahia estava internado desde o dia 13 de junho para fazer exames e tratar uma pneumonia, mas apresentou insuficiência renal e cardíaca. No começo do mês, teve complicações gástricas. Na última semana, a situação se agravou. Era a quarta internação desde o início do ano. Quando ele perdeu o Luiz, nosso grande companheiro do democrata, Luiz Eduardo Magalhães, nós achávamos que estava na hora de ele parar. Ele não iria aguentar. E ele aguentou. Aguentou e continuou na política, continuou fazendo política, que era a coisa que ele mais amava na vida. Até adversários lamentaram a morte de ACM. Apesar de ter apoiado a ditadura, ele teve um papel fundamental em derrotar a ditadura naquele golpe mortal contra a candidatura do PDS e do Maluf. Antônio Carlos Magalhães morreu às 11h40 por causa da falência de vários órgãos, resultado de um quadro de insuficiência cardíaca. Ele estava cercado pela família e deve ser substituído no Senado pelo filho mais velho, ACM Júnior. Nós vamos sentir muita falta. Eu acho que nenhuma lágrima vai valer a perda do Antônio Carlos Magalhães. Eu acho que o que ele representou na história contemporânea do país, dificilmente alguém poderá repetir. Antônio Carlos Magalhães foi um dos mais destacados políticos da história republicana brasileira. Participou dos momentos mais importantes da vida brasileira da segunda metade do século XX até agora. Em 1954, aos 27 anos, a ACM largou a medicina para concorrer a uma vaga de deputado estadual na Bahia pela UDN. Eram os primeiros passos de um dos políticos mais influentes que o Brasil conheceu. Antônio Carlos Magalhães foi deputado estadual, federal, prefeito de Salvador e três vezes governador da Bahia. Em duas delas, escolhido pela ditadura militar. No governo, José Sarney foi ministro das comunicações. Presidiu a Eletrobras e o Senado. E chegou a assumir a presidência da República interinamente durante uma semana em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi neste mesmo ano que o senador sofreu uma grande perda. Seu filho, Luiz Eduardo Magalhães, que a ACM esperava vir um dia na presidência da República, morreu vítima de enfarte. Antônio Carlos Magalhães também sofreu um enfarte. Sua saúde nunca mais foi a mesma. O estilo do político Antônio Carlos Magalhães sempre foi o do confronto. Mas ele também colecionou derrotas. A primeira começou em 2000, quando Jader Barbalho entrou na disputa pela presidência do Senado. Certo de que o Palácio do Planalto apoiava a candidatura do inimigo, a ACM disparou denúncias de corrupção contra os três poderes. Perdeu apoio. Em fevereiro de 2001, o senador Jader Barbalho ganhou a eleição. Antônio Carlos Magalhães ficou isolado no PFL. No mesmo ano, a revelação de uma conversa com três procuradores da República levantou a suspeita de quebra do decoro parlamentar. Era o escândalo da violação do painel eletrônico, durante a sessão que caçou o mandato do senador Luiz Estevam. A ACM negou ter participado da violação. Mas o senador foi desmentido e chamado ao Conselho de Ética para responder às perguntas dos colegas. Não tenho a lista. Se tivesse, também não poderia revelar o que estaria cometendo um crime em relação a uma votação secreta. Não convenceu e utilizou o Plano B. Renunciou para não ser caçado e perder os direitos políticos. Em 2002, Antônio Carlos Magalhães foi eleito para mais um mandato no Senado. Sua última derrota política foi no ano passado, quando o petista Jacques Wagner venceu a eleição para o governo da Bahia. Era o fim de 16 anos de carlismo no Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto